O que me traz a tribuna nesse momento é, na realidade, um assunto grave, tendo em vista que acredito de maneira muito firme, senhor presidente, que não há possibilidade de haver desenvolvimento sem planejamento. E hoje, lamentavelmente, o governo federal adotou uma medida extremamente equivocada, extremamente danosa e prejudicial ao Estado de Minas Gerais. O governo federal, nesse equívoco, nesse erro, autoriza, por portaria do ministro de Transportes, a utilização para voos interestaduais de longo curso o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Saibam, as senhoras e os senhores que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, que durante quase 20 anos, nós, em Minas Gerais, trabalhamos de maneira árdua para adotar o terminal do aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, das condições ideais para ser o que é hoje, um dos melhores aeródromos do Brasil, colocado como hub de companhias aéreas e servindo a diversos voos internacionais. Lamentavelmente, esse sentimento não foi compartilhado por esse ato do governo, que, rompendo o contrato, repito, rompendo o contrato de concessão com a empresa que administra, Confins, autoriza a volta de voos para o aeroporto da Pampulha. Isso é muito grave, porque significará que, na medida que não temos em Belo Horizonte ainda movimento aéreo suficiente para sustentar dois aeroportos, levaremos à precariedade de tudo aquilo que foi objeto de um vigoroso trabalho de planejamento para adotar minas de aeroporto de porte internacional, como hoje é Confins. Perderemos as conexões internacionais. Perderemos, certamente, muitos voos que partem de Belo Horizonte para outras regiões do Brasil. É grave, ou são graves as consequências desse ato, a meu ver, tomado de maneira completamente desatinada. E pior ainda, porque o noticiário informa que a base para essa decisão não foi técnica. Aliás, em maio desse ano, por portaria também do ministro dos Transportes, com base em decisão do Conselho de Aviação Civil, houve a publicação com considerandos justificativas de maneira muito clara, demonstrando como não poderia haver esse tipo de voo na Pampulha, inclusive pela segurança do aeroporto. Esses motivos não foram reanalisados agora. Ao contrário, a portaria de hoje, senhor presidente, é lacônica. Ela simplesmente revoga a anterior. E isso é gravíssimo e demonstra, de fato, a seguinte indagação. O que levou, o que motivou o governo a fazer esse ato? Porque não há lastro técnico apontado pelo Conselho e pelo Ministério para fazê-lo. O xalá que não haja problemas de segurança no futuro e que essas autoridades que tomaram essa medida grave nesse momento não se arrependam caso ocorra algum tipo de incidente aéreo no aeroporto da Pampulha que não comporta, pelo seu tamanho, pelo fato estar inserido em área densamente povoada, voos de longa duração e de aviões de grande porte. É muito triste acompanhar isso. Tomaremos medidas de natureza legal e judicial para evitar que isso ocorra. E daí por quê? Esse registro é feito. Porque todo planejamento realizado ao longo de anos pode ser colocado em risco. E mais do que isso, espero que esse ato não corresponda, senhor presidente, ao ato realizado pelo governo passado, quando então o presidente rompeu os contratos elétricos e causou grandes prejuízos à CEMIG. Estamos diante exatamente da mesma situação. Os contratos estão sendo rompidos. E quero ver, e aqui indago ao governo, com qual autoridade moral os aeroportos colocados hoje em licitação serão adquiridos em concessão pelo setor privado, na medida em que a garantia dada que os voos seriam todos feitos em confins não estão sendo realizados. Ou seja, o contrato também não está sendo respeitado. Pertes completamente, volto a dizer, autoridade moral para a privatização dos novos terminais. Vossa Excelência me permite a parte, senhor senador. Pois não, senador Aécio Neves, com todo o prazer. Senhor senador Antônio Anastasia, Vossa Excelência traz hoje a tribuna do Senado. Senhor senador, nesse momento não há possibilidade de uma parte, lamentavelmente. Ele fala pela liderança. Eu vou pedir, então, Vossa Excelência, só na sequência, pela ordem, apenas pela relevância do tema que importa muito a todos os mineiros. Eu já concluo, senhor presidente, contando com a boa vontade de Vossa Excelência, que hoje está muito generosa, já vista com aquele que me precedeu, mas, de fato, concluindo e reiterando, de fato, o equívoco tomado pelo governo federal. Faço votos que o governo reflita nas próximas horas e volte atrás, porque, do contrário, tenho certeza, o arrependimento será grande, a insegurança será grande e o projeto de concessão de novos terminais, será colocado em risco, porque o próprio governo não tenha honrado a sua palavra. Com isso, concluo aqui essa minha intervenção, rogando, de fato, para que o governo reveja essa decisão. Muito obrigado, senhor presidente.